Você que passou por aqui também, muito obrigado! Alvorou você que é o brasileiro nato! É o movimento maior, é a força maior, é a união do povo, é a união das pessoas de Ouro Preto do Oeste que fazem a mudança, fazem a diferença, fazem acontecer. Esse é o momento que nós estamos organizados aqui. Alô, rapazes! Os meninos! E aí, jovem! Alô, missão! Alô, missão! Feliz da vida! Bolsonarista até debaixo da água, é um patriota legítimo, é um homem de fé, é um homem trabalhador, irmão camarada, ficou top de linha, os compas, olha só! Vamos que vamos! Olha o motoqueiro fazendo a diferença aqui também! Olha a moça do balé verde! Vamos ouvir agora o hino mais do Lique do Brasil, o hino nacional brasileiro, e com isso nós finalizamos o nosso trabalho! Rapaz, mais de três quilômetros de, 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 mais de quatro quilômetros de, 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 de passeada! Eu nunca vi uma coisa dessa aqui, Ouro Preto, tá? Nunca vi uma coisa dessa! Cheguemos agora! Cheguemos agora, tá com uns vinte minutos! Quebra! Oi! O carro tá passando ainda, ó! Cheguemos agora, ô! Ah! Olha lá o oi, oi oi Olha lá, olha Olha lá, olha Rapaz